Música Vamos, tem uma aqui do é de um padre, o que esse cara aqui você sabe quem é ele? Padre Lancelotti, põe aí no Padre Lancelotti Eu não conhecia esse homem não Padre Lancelotti é complicado põe aí Vou soltar aqui Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto Nós lutamos muito para te eleger presidente Nós lutamos muito para te eleger presidente Para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres os moradores de rua as mulheres, os LGBT os indígenas as religiões de matriz africana os sem religião os que lutam pela dignidade humana pudessem voltar a esse Palácio É o nosso presidente que olha para nós que nos defende e o povo da rua quando olha para o senhor presidente diz esse é o nosso presidente ele pensa em nós nos ama e nos defende eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena que quem vota mais de treinamento do PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos um metalúrgico de São Bernardo quem ganha oito mil reais já não quer mais votar na gente ó pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar de votar na gente é porque essa pessoa ficou ruim? não é porque possivelmente essa pessoa levou um milímetro padrão de vida dela de aprendizar com ela e nós não aprendemos a conversar com ela os nossos pobres serão abençoados porque o senhor vai derramar o seu amor os nossos pobres serão abençoados porque o senhor vai derramar o seu amor eu digo que eu sou eu sou na política um pouco filho do movimento sindical um povo um filho do movimento social um povo um filho da teologia da alimentação eita que coisa hein mano que coisa é deixa eu começar primeiro eu vou falar o seguinte minha mãe era católica estudou em colégio de freira morreu com católica católica não é? porque tem muita briga infelizmente do evangélico com católico então aqui eu não quero fazer ataque nenhum ao catolicismo pelo contrário em termos de liturgia como a minha mãe fazia a gente rezar né? pela liturgia católica eu me sinto até mais à vontade na católica o pai nosso é universal até tem reza em hebraico muito parecida com o pai nosso o Arthur reza em latim você tem ideia o pai nosso é a Maria mas eu sempre fui mais rebelde eu não de forma alguma quero atacar conheci um monte de padre legal em Brasília tinha um que eu bati o santo gostava muito e conheci muito religioso não só padre padre como esses né? que eu considero péssimos eu considero padre comunista comunismo já falei é o diabo não padre que está a serviço do diabo então não é padre de verdade né? conheci muitos padres legais João Paulo II pô quem não gosta desse cara santo mas tem padre ruim também tem rabino legal? vários rabinos me ajudaram aqui ó os rabinos religiosos os barbudões nesse período que eu precisei pra sair do Brasil e tal me ajudaram eu conheci um um homem santo um homem muito bom que foi o Vlad meu Deus agora meu Deus meu Deus daqui a pouco o Arthur daqui a pouco o médico salvou me ajudou a salvar a vida aqui americano tava com câncer tava pra morrer a Wendy pode mandar aqui desculpa me fugiu o nome é e ele pô tava preocupado ele ficou o Zelenco o Zelenco o Vladimir Zelenco o Zelenco cara ele tava com câncer 10 filhos é religioso né? tinha muito filho tava com câncer o Zelenco tava com câncer morrendo preocupado só em salvar as pessoas cara me ajudou até o final ele tava morrendo ele tava preocupado que eu não fosse morrer era um homem santo cara um homem santo um homem santo Vladimir Zelenco americano judeu religioso barbudo outros rabinos me ajudaram agora tinha o Sobel o Sobel ladrão de gravata Henry Sobel ladrão de gravata nunca gostei dele desde pequeno bati o olho e falei não gosto desse cara tem pastor que eu acho bacana legal meu irmão evangélico e tem pastor Deus do céu segura a carteira o cara erra erra as passagens da Bíblia não sabe juntar Lé com o Cré o Oremos o cara que me substituiu lá é pastor o cara que me substituiu no MEC que deu um tiro acidental numa moça lá deu um tiro no aeroporto tá sendo acusado acusado hoje ninguém mais é culpado de levar a barra de ouro de colocar a foto dele na Bíblia que ele distribuía com dinheiro público um monte de coisa errada cara eu sou desconfiado do modo geral se a pessoa com o religioso religioso assim a pessoa vive só de rezar eu já fico com o pé atrás mas tem padres que eu gostei muito e eu entendo a importância de ter a liturgia feito todo esse disclaim como isso é muito importante a pessoa que é meio malandra ela utiliza a religiosidade que ela entra muito você fica muito desarmado diante de um líder religioso você se desarma senão não funciona o líder religioso um monte de cara aproveitador usar disso para arrancar seu dinheiro abusar sexualmente te utilizar politicamente um monte de malandro faz isso um monte de malandro eu considero um ato vil diabólico dito isso quem é o padre Lancelotti é um esquerdista que viveu a vida inteira defendendo o PT coisa errada assim como esses caras todos aí tá ele atrapalha bastante a limpeza do centro de São Paulo atrapalha muito é uma pessoa que a gente vai ter que um dia ganhando governo de estado ganhando a prefeitura conduzir uma conversa com ele quer levar tem aqui o programa de governo que a gente vai apresentar várias ações a gente já apresentou já falou no pautando um dois três tá gravado quem quiser saber as ideias que a gente tá trabalhando pra enfrentar pra limpar os centros das cidades de São Paulo já tem uma linha o padre Lancelotti pra quem não lembra teve aquela acusação aquele escândalo de uns rapazes que falaram que ele que estoqueiram o dinheirinho dele tipo acho que como valores de hoje um milhão de reais um padre com um milhão de reais não fez voto de pobreza que deu dinheiro pra esses rapazes ficarem quietos e pararem de 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 estoqueir ele porque levantaram ali que ele gostava de sei lá trocar fraudes eu não lembro exatamente das acusações mas tinha alguma conotação sexual na parada não lembro exatamente pesquisa aí tá em um monte de jornais da época eles foram condenados eles perderam e o padre foi indenizado acho que até recuperou uma parte do dinheiro que entregou pra eles mas eu não confio nesse cara entendeu e porque se você é tão inocente porque que você entrega um milhão de reais sei lá trezentos mil reais pro cara ficar quieto né não fiz nada fala aí vai contar mentira tô me lixando pode contar é mentira ele soltou uma graninha mas quem quiser saber mais detalhes que é o padre Lancelotti dê aí no google e pesquise padre Lancelotti meninos tá mas ele foi ele ganhou na justiça tal mas eu não confio é como pra mim o o o Cariani entendeu até que você me explique bem explicado essa história eu não faço negócio nenhum com você cara beleza dê um google vão atrás padre Lancelotti meninos e cheguem a sua própria conclusão não acreditem em mim ok vamos lá é isso aí vamos lá vamos lá é você tá falando do padre Lancelotti eu achei essa notícia aqui ó é de agora isso aqui pô padre Lancelotti Lula é não esse cara daí ele causa um estrago danado porque que acontece eles vivem disso Lula é o que Lula falou a gente precisa dos pobres dos miseráveis porque quando o cara sai do cocô ele não quer mais a gente então as ações são pra meu causar aquela possilga vamos vamos tirar o pessoal da rua vamos internar vamos resolver vamos enfrentar o narcotráfico vamos vamos não não quer não quer aí se você tira a pessoa da rua eles vêm falar que você é higienista que você tá querendo limpar a cidade dessas pessoas tô eu tô querendo eu tô querendo eu tô querendo salvar o maior número de pessoas possíveis que o menor número de pessoas morra é o que eu quero o menor número de pessoas fique doente o menor número de pessoas seja infeliz e drogada eu quero isso é o que eu quero eu sou eu sou higiênico eles falam que é higiênico eu sou higiênico tomo banho escovo os dentes até tomei banho hoje eu tô limpinho tô pronto pra ir naná com muita higiene sabonete feriadão peguei vim pescar um peixinho aqui ó acabei de pegar ó só que por enquanto só peixe pequenininho vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior voltei da pescaria tomei um banhão e refletindo cada peixe a sua isca pra pegar bolsonarista aproveitando dado que a gente falou de relógio próxima sexta-feira vai entrar o bissem filtro novo horário às 8 horas a gente se vê lá abraço e aí Tchau, tchau.